Sente as poesias e canções, a noite sobre o brilho adoroar Pobreta sente o medo de voar, uma maravilhosa mulher Adeus do amor e do prazer, você é a razão do meu viver Chega pra minha banda, chega! Fala pra minha banda, chega! Fala pra minha banda, chega! Você é a voz que sai do coração, sentimentos, poesias e canções A noite sobre o brilho adoroar Vira, vire, vire, vire! Vira, vire! Amém. E se tem casalho, tem festa no ferreiro.